Então amigos, coloquei o medidor de pico DX, o de safeamento. Está vermelho aqui, gozado, satura e fica laranja, né? Estranho. É um medidor de overload. Aproveitei só os diodos que estavam aqui e coloquei placas DX, safeamento DX, né? Ele indica rapidamente se você está entrando no safeamento, aí você pode abaixar. Eu estou monitorando só uma pequena amostra de som, tá? A potência está altíssima. Aqui na resistência de carga, dali sai uma resistência de 500 ohms, sei lá quanto é que está, não me lembro, para o alto-falante para você ouvir um pouquinho. Aqui você já ouve bem a distorção, olha onda quadrada lá no escopio, ó. Está vendo o quadrado? A diferença é que um circuito está com carga, o outro está sem carga. Um está com uma resistência de carga de lá, o outro está ligado na resistência de carga. Um sem, outro com. Então você tem diferença aí nos... Quer dizer, um está com carga, o outro está sem carga. Tem que arrumar os fios, né? Está um fio feio pra caramba. Eu vou arrumar depois, eu só queria testar. Se a placa de circuito impresso que tem aqui, que tem aqui original com o velô de tudo, se ela iria interferir muito. Se eu teria que dessoldar, desmontar, porque aí você desmontar esse conjunto aqui é chato demais, viu? É ruim mesmo você tirar isso fora. Então eu queria saber se eu podia simplesmente ligar lá nos LEDs, ou minha plaquinha, minha plaquinha, ligar nos LEDs, tiro o LED da minha plaquinha e ligo aqui. Vi que tive que cortar certos filetes impressos no circuito, porque ele interfere. Ele interfere legal mesmo, sabia? Isso aqui que eu dirigo, o som continua, gente. É cargador eletrolítico, tá? Se eu aumentar o volume, ó. Acabou, está vendo? Observe que aqui está passando alguma coisa, está vendo? Olha, o sinal de entrada passando para esse lado de direita. Isso é interferência do circuito, aqui desse circuito, o circuito do VU. Entendeste? Referência desse circuito aqui. Muito bem, amigos, é isso aí. Estou me divertindo. Um abraço. Bom, vamos lá.